Em sessão ordinária realizada por videoconferência, o Pleno do TCE, por unanimidade, homologou a medida cautelar adotada nos autos de representação de natureza externa, que determinou a suspensão imediata da execução do contrato para a construção da rede de iluminação pública do entorno da Orla de Cáceres. O conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto concedeu a cautelar após denúncias de supostas irregularidades no processo licitatório instaurado na modalidade tomada de contas. É preciso deixar claro que não foram desclassificadas duas empresas, sendo que somente foi alegada a existência desses registros no que se refere à primeira colocada. Assim, ressalto que, em que um certame que contou com três participantes a desclassificação das duas melhores propostas, conduziu à contratação da empresa pior classificada, que ofertou o preço menos vantajoso para a administração, podendo a contratação, com o passar do tempo, causar dano aos próprios municipais. Visto que a diferença entre a melhor proposta e aquela que foi contratada equivale a mais de R$ 380 mil, por fim, destaco que a análise realizada se limitou a verificar a presença dos requisitos necessários para a adoção da medida cautelar, sendo que o conhecimento aprofundado do mérito ocorrerá após a instrução processual e o contraditório dos interessados. A SESECS Obras e Infraestrutura do TCE emitiu um relatório técnico preliminar e, ao analisar os documentos do processo solicitatório e as alegações das denunciantes, concluiu que foi irregular a desclassificação do certame das empresas que ficaram na primeira e segunda colocação. Com a desclassificação das duas melhores propostas, o município contratou a terceira colocada, cuja diferença apurada em relação à proposta da melhor classificada é de R$ 388.383,75.